Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O meu vídeo de hoje eu vou estar falando como eu conheci o meu marido italiano e também vou estar contando como foi que eu descobri que ele era o homem da minha vida. Vocês que estão chegando aí agora, não me conhecem, me chamam Maria. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal Vida na Itália. Tanto eu como o meu marido, a gente sempre está gravando alguns vídeos, algumas coisas para vocês e creio que quem acompanha o nosso canal já tanto me conhece como conhece o meu marido também. Já temos oito anos que estamos juntos. Eu sou baiana, venho da Bahia e foi lá que eu conheci o meu marido. Nós nos conhecemos em 2014, muito próximo do lugar que eu trabalhava. Eu trabalhava numa barraca de praia como cozinheira nessa época, mas eram comidas muito simples, gente, tá? Nunca fiz um curso assim profissionalizante nessa área, tinha até vontade, mas eu nunca fiz. Mas eu trabalhava como cozinheira e meu marido também trabalhava. Meu marido estava terminando alguns apartamentos e ele estava sempre no ponto de ônibus aonde, bem próximo de onde eu ia trabalhar. Ele estava muito próximo do meu trabalho. Ele me via sempre passando, sempre passando. E ele começou a atravessar a rua para falar comigo, me dar um bom dia. Sempre sorridente, sempre com um sorriso. E eu respondi o bom dia e ir para o meu trabalho, mas achava muito estranho o jeito que ele sorria muito para mim. E ele fazia isso todos os dias. Até que um dia ele me perguntou se eu era casada e aí eu disse que não. E segui ir para o meu trabalho e continuou me perguntando, dando bom dia. E até que um dia a gente trocou o número de telefone. Porém, encontrei meu marido nessa época uma vez somente, fora do local de trabalho, fora dessa estrada ali para o trabalho, que era muito próximo ao meu trabalho, onde eu encontrava ele todos os dias pela manhã. Encontrei com ele, porém, nos falamos pouco. E ele me deu um beijo nessa época, gente. Então, meu marido acabou me dando um beijo, gente, de surpresa. E eu, assim, foi aquela coisa muito surpresa mesmo. Porém, a gente não começou a namorar. Nós ficamos nos falando por telefone. Então, devido ao relacionamento muito ruim que eu tive antes do meu marido, muito destrutivo mesmo, eu já estava muito desanimada em questão de relacionamento. Pensei, ah, já estou com 30 anos, conheci meu marido, eu estava com 30 e já ia fazer 31 anos. Pensei, não era só questão da idade, gente. Era simplesmente porque realmente eu já estava muito decepcionada nessa área, né, do sentimental. E estava muito, muito decepcionada mesmo, pensando assim, ah, agora eu não quero, sabe? Com certeza eu não vou mais me envolver com ninguém. E aí me aparece o meu marido, né, bem devagar. E foi entrando na minha vida. A gente começou a conversar. E depois ele foi embora dessa cidade onde eu estava morando, para a cidade vizinha. Mas, é, não demorou muito tempo lá, né? Mas a gente ficava sempre se falando por telefone, porque eu não queria iniciar logo o relacionamento. Eu queria conhecê-lo primeiro, né? Saber se realmente daria certo ou não. E como eu descobri que ele era o homem da minha vida, gente? É, porque era totalmente diferente, totalmente diferente. Não tinha tido nenhum relacionamento igual. Muito romântico comigo. Era assim, estava sendo a pessoa que realmente eu queria. Não era aquela coisa que eu pensava assim, ah, tem esse defeito aqui, mas depois vai melhorar. Não, era tudo muito lindo. E eu assim, nossa, é realmente, eu fui percebendo na forma dele me tratar. Que é a mesma forma que ele me trata até hoje, gente. Com muito amor, graças a Deus. Com muito cuidado. Então, a forma que ele me tratava era muito romântica. Meu marido me levava flores no meu trabalho. Sempre estava indo lá com um presentinho. E eu cheguei a mandar ele parar de fazer isso, porque às vezes desperta, né? Inveja de outras pessoas. Ele sempre, sabe, procurava me agradar. E a forma que me tratava era muito diferente. Então, era da forma que eu realmente queria ser tratada. E foi isso que foi me despertando. Primeiro, porque a gente se falava somente pelo telefone. A gente não se encontrava. A gente somente se falava. Passamos dois meses nos falando por telefone. Ele todo mundo me perguntava como eu estava e como ele estava. A gente foi desenvolvendo esse relacionamento primeiro de amizade. É tanto que a gente, eu e meu marido, a gente tem uma ligação muito forte. Por quê? A gente começou a desenvolver essa amizade, vamos dizer assim, né? E depois também a gente abriu toda a nossa vida, assim, um para o outro. Então, eu sei tudo do meu marido. Ele sabe tudo sobre mim. E foi dessa forma que eu fui descobrindo, né? Que meu marido realmente era o homem da minha vida, gente. A forma que ele me tratava era a forma que eu queria ser tratada. Com muito romantismo, cordialidade, sabe? Uma pessoa muito cordial comigo, muito romântico. E foi aí que eu fui percebendo, né? No jeito dele, que realmente era o homem da minha vida. E esse tempo que nós passamos só nos falando por telefone também foi muito importante para mim, né? Porque eu percebi realmente que a gente ia ter um futuro junto. Que seria realmente, não seria uma coisa nem destrutiva e nem seria algo, assim, passageiro. Então, é isso aí. E eu fui, nesses dois meses, né? Passando a saber realmente quem era o meu marido. Ele também nunca escondeu nada sobre ele. E a gente, eu sempre soube tudo sobre o meu marido. Sobre o casamento dele passado. Sobre tudo. Ele sempre me contou tudo. E a gente sempre foi muito, assim, parceiro nessa... Em tudo aí por abrir sempre o coração um para o outro e falar sempre de tudo. Então, é isso. É a nossa cumplicidade. Isso também determinou muito para me entender que realmente o meu marido era o homem da minha vida. E foi assim que eu conheci meu marido. E hoje nós... Depois disso, nós nos mudamos. A gente foi morar junto. Moramos... Fomos para Fortaleza. Moramos quase seis anos em Fortaleza. E depois viemos aqui para a Itália. Já tem um ano que estamos aqui. Fez agora no mês de junho. Em 2021, a gente veio para a Itália. E é isso, gente. Estamos aí, nossos filhos. E graças a Deus, estamos muito bem. Graças a Deus. Esse vídeo, eu já estou falando como eu conheci o meu marido. E também, gente, como eu descobri que ele era o homem da minha vida. Tá? Um beijo para vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.